Fala galera, aqui quem está falando é Tiki Pratas, é para você galera mais um vídeo aqui de Bracho 2017 pedindo já a vocês se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem nas redes sociais galera e essa galera também se inscrevam aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação lá na copa do brasil e no vídeo anterior também, depois do de ontem a gente conseguiu a classificação lá com o time do Cruzeiro foi fácil, passamos fácil lá contra eles, tomara que seja assim também aqui contra o time do Palmeiras vai ser um jogo totalmente difícil, o primeiro jogo vai ser dentro da nossa casa a gente tem que focar não levar gol aqui na nossa casa e no próximo jogo a gente conseguir pelo menos uma vitória de 1 a 0 tá bom, e outro jogo aí na semifinal aí, na semifinal está aí o time dependente Adela Velle e os três Strongt aí, vamos que vamos aqui contra o time do Palmeiras e primeiramente bora ver aqui nosso time, a gente tá com, deixa eu ver aqui tem algum desfalque, não tem contratado, não, não tem ninguém suspenso pensei que tem alguém suspenso, não tem, então bora aqui escalar nosso time, deixa eu botar aqui no 4-4-2 Gigi Bin tá querendo jogar galera, mas tá jogando muito melhor aqui do Casparato então vou deixar ele aí como titular, deixa eu ver aqui ó, Lucas, Candido tá, dá pra jogar Giovanni, Jorge, Marcos Rocha, é, esse vai ser o time, que a gente vai jogar aí contra o time do Palmeiras e eu acho que, é, não vou mandar ninguém, vamos que vamos encontrar a equipe do Palmeiras, é, equilibrado, pesado e pelo meio, vamos que vamos e esse galera, rola o bloco máximo, primeiro tempo ali contra o time do Palmeiras, 0 a 0 por enquanto é a gol da gente ali, Lucas, Candido, abre o placar aí nesse primeiro tempo, já começamos bem com 1 a 0 aí no placar, e vai acabar o primeiro tempo, 1 a 0 ali pra gente, o jogo tá totalmente equilibrado, 1 a 0 ali pra gente o jogo tá totalmente equilibrado, 1 a 0 ali pra gente, o jogo tá totalmente equilibrado, 1 a 0 ali pra gente bora aqui fazer uma substituição, bota aqui na porta, aqui no lugar de, é, o Alisson Maia, deixa eu ver mais o que a gente vai fazer Douglas Santos, será que na lateral, eu acho que não, então vou mudar aqui no meu, vou botar aqui Juno Russo e tá cansado totalmente muito aqui, Romulo Horteiro, então bora botar aqui de lado, botar aqui Cáceres e pronto, só essa substituição, vamos que vamos aí pro restante desse segundo tempo, 1 a 0 ali pra gente pode ser mais um gol pra gente, será não é, gol do Palmeiras ali, nossa, Gabriel Jesus ali faz 1 a 0 ali pra eles, e a gente, ó galera, eu disse a vocês que até no último vídeo, que até aqui a, o jogo aqui como é que se der, é pela Copa do Mundo aí, a qual, não, a Copa do Mundo mesmo, já que não é a qualificatória mais, deixa eu ver aqui, que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, nosso time já está totalmente aqui convocado, eu acho que eu só vou convocar aqui mais, mais um atacante, é, esse Marcelo Moreno aqui, não, não, tá tá com 30 anos, então eu acho que eu não vou com ele, deixa eu ver se tem algum atacante, melhorzinho aqui, deixa eu ver posição, botar aqui atacante, fora aqui procurar aqui um atacante, tem esse não, 40, tem esse bustamante aí do Aurora, e eu acho que vai ser, ele não quer me encontrar, convocar porque, ó, ele tem um verão melhor aqui do que esse, do que esse Marcelo Moreno, ó, tem outro aqui também, ó, tem esse Alcides Pena, ó, ó, eu acho que eu, não sei, eu acho que eu vou chamar ele, galera, é, eu vou chamar com esse Alcides aqui, acho que tem um melhor assim, um aqui, não tem, não tem outro melhor, então vai ser ele mesmo, vamos convocar ele aqui no lugar de Marcelo Moreno, será que dá pra gente convocar mais não, é, a gente tem que ter aqui, Marcelo Moreno, ter ele, então bora aqui convocar esse daqui, pronto, esse aí vai ser o time, que a gente vai estrear aí, contra o time dos Estados Unidos, hein, bora ver aqui nosso grupo, nosso grupo, cadê, aqui, aqui, nosso Uruguai, Estados Unidos, a gente, contra o time, e o time da Bermuda, assim, eu acho que dá pra gente conseguir a classificação em, para ver que o nosso time, como é que vai, deixa aqui no 4-4-2, não, ó, galera, eu vou botar aqui uma formação que o escrito em mim, disse que é muito boa, então vou optar por ela aqui, ó, essa formação aqui é muito boa, eu joguei só umas duas, veio lá, na nossa liga lá, com o time do Atlético, eu acho que eu vou jogar com ela aqui, não, eu vou precisando do meu campo aqui pela esquerda, e o meu campo pela direita, ó, deixa eu ver que tem algum aqui no banco, eu tenho esse Arascaeta, Arascaeta, aqui, Arascaeta, eu vou botar ela aqui, não vou precisar de laterais, então vou botar esse, esse meu campo aqui, e eu acho que esse vai ser o time, que a gente vai estrear aí contra o time dos Estados Unidos, pela, pela Copa América, é Copa América, eu pensei que era a Copa do Mundo, não é Copa América, então, vão que vão aí na estreia contra o time do, dos Estados Unidos, vão que vão, e esse galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali contra o time dos Estados Unidos, 0 a 0, e por enquanto, nesse primeiro tempo, é a cor deles ali, Rom, 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 e aí, o nome, não sei o nome desse jogador aí, 1 a 0 ali, para eles, nesse primeiro tempo, a gente começou muito mal aqui no jogo, mas ele está bem, galera, não, 10 chutes contra 6 aí, do time deles aí, deixa eu ver o que que a gente pode mudar, não, né, não tem ninguém cansado, vamos que vamos ir para o segundo tempo, 1 a 0 ali, para o time dos Estados Unidos, e é expulso ali, nosso atacante, atacante, é atacante, não, é atacante da gente, não, é meu conto, pensei que era o atacante, então, a gente vai ter que mudar, vou botar aqui, deixa eu ver o que que a gente pode mudar, vou tirar um então, atacante, deixa eu ver que tem, cabeceio, cabeceio finalização, cabeceio, velho, nossa, não tem nenhum cabeceio, então, deixa esse aqui, agora botar esse aqui, pronto, é só essa substituição, vamos que vamos para o segundo jogo, é a cor do time dos Estados Unidos, ali, faz 2 a 0, e não, é, não fomos muito, eu me ganhei aqui na estreia, 2 a 0, ali, para o time dos Estados Unidos, Uruguai ganhou ele de 5, nossa, mais um expulso, dois jogadores expulsos aí no comecinho da temporada, e começamos muito, muito mal mesmo aqui, para botar esses zagueiros aqui, não temos outro aqui no banco, então, a gente vai ter que ir com desfoque aqui na zaga, e então, bora botar esse, tem o meu campo melhorzinho, não, né, esse Cabral, ah, não tem mesmo, então, vai botar esse Cabral aqui no banco, zine, e esse aí o time, vamos que vamos encontre o time do Bermudas, e esse galera, rola o nosso primeiro tempo ali contra o time do Bermudas, 0 a 0, né, gol da gente ali, checa, faz 1 a 0, aí nesse primeiro tempo, e o time na Argentina, 2 a 0, ali para o time do México, ali, o Uruguai que vai ganhando, para o time dos Estados Unidos, gente, 2 a 0, ali para a gente, Arascaeta, e faz 2 a 0, deixa eu ver, a gente está indo bem, 9 chute, contra a seta ali, deles, não tem ninguém para mudar aqui no meu campo, vamos que vão ir para o segundo tempo aí, contra o time deles ali, eu não vou mandar ninguém, 3 a 0 ali, em cima deles, temos que focar aqui o time do Uruguai, 2 a 0, ali em cima do time dos Estados Unidos, vão que vão ir contra o time do Uruguai, vai ser um jogo difícil, e vai ser com ele, vai ser fora de casa, vai ser dentro de casa, então, não conta, né galera, porque Copa América, eu acho que não conta, não conta, ah, conta, 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 Copa América conta, a gente joga dentro de casa, tudo bem, vou jogar com a mesma formação, esse aqui, aqui, esse aqui é o que, é direita, na esquerda, né, então, esse cara é direita, eu nem vi, então, vou ter ele aqui no meio, por isso que ele jogou muito mal no último jogo, e eu não vou mandar mais, deixa eu ver, que tem alguém mais experiente aqui, Ah, tem esse, deixar com o capitão, batedor de falta, vou deixar com, com esse aí mesmo, é esse aí, vamos que vamos, enquanto o time do Estados Unidos, sozinho não, enquanto o time do Uruguai, e esse galera, rola boca a bola, começa o primeiro tempo ali contra o time do Uruguai, 0 a 0, pode sair o golzinho ali pra gente, e a gol do time do Uruguai, 1 a 0 aí nesse primeiro tempo, e a gente não tá indo bem aqui, com o time do Bolívia, só conseguindo ser uma vitória aí, por enquanto, muito, bom que vamos pro segundo tempo, deixa eu ver aqui, ó, tá cansado Soares, bora botar esse Ribeira aqui, na zaga, 1 a 0 ali para o time do Uruguai, vai empatando os Estados Unidos ali, né, gol dos Estados Unidos ali, faz o gol da vitória, ataque, nossa, botei ataque total, nem percebi, mas, então, é, não temos mais o que fazer, vou deixar assim mesmo, bora mandar aqui no ataque, vou botar aqui, esse, aquele que a gente convocou, no lugar de quem, ele é o que, esquerda ou direita, é, pela direita, então, bota ele aqui, e tem esse, aqui também, pronto, só essas duas substituição, 1 a 0, para o Uruguai, a pênalti ali pra eles, pode ampliar, pode fazer 2 a 0 ali, para eles, tomara que perca esse gol ali, que sabe, a gente faz o gol no finalzinho ali, do empate, no Bicudo, foi na arquibancada, perdeu, hein, um gol, um gol pra gente, é, não conseguimos fazer um gol, e a gente foi eliminado aí, galera, é, não conseguimos passar aí da fase de grupo, do, da Copa América, então, eu acho que dá tempo, a gente, a gente faz o jogo de volta, não, não vai dar tempo, porque ainda tem o jogo, da série aí, do campeonato, então, galera, no próximo vídeo, a gente traz, ah, não, eu acho que dá pra gente fazer esses dois jogos, é, galera, quem sabe, é, é, um, outro vídeo, eu sei, vai ficar muito grande, então, vou cortar esse, esse vídeo aqui, ó, tem, ah, não, já, final aqui, Brasil contra o Peru, bora ver que vai ser campeão aí, não sei quem vai ser campeão, vai ser quem que vai ser campeão, o Brasil é campeão aí, da Copa América, e está, na, foi pra final aí, foi pra Copa do Mundo, e vamos fazer aqui, de jogo rápido aqui, contra o time do, do Botafogo, vou botar o time em reserva aqui, galera, o time em reserva aqui, rapidão, ó, temos alguns desfalque, bora botar aqui, aqui, botar o nosso time, não, vou fazer uma substituição aqui, quando eu terminar o voto, porque senão vai comer tempo aqui, esse é, galera, aqui, substituições feita, vou jogar com esse time aí, vou jogar aqui com o Jigby, no jogo último jogo, então, vou deixar aquilo com as prato no banco, vou jogar o primeiro tempo aí, com o De Arrascaeta, no segundo tempo, eu tiro ele, deixa eu ver mais aqui, Douglas Santos vai jogar, esse aí, o time em reserva que a gente tinha, que a gente tem aí, vão que vão aí, contra o time do, do Botafogo, e esse, galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali, é, 1 a 0 ali, para o time do Botafogo, Luiz Henrique, abre pra cá, nesse primeiro tempo, e não começamos muito bem aqui, o primeiro tempo aí, contra o time do Botafogo, 1 a 0 ali, para eles, pode sair um golzinho ali, e a gol deles, novamente, ali, faz 2 a 0, o que que é isso? Nossa, mais um pênalti, a galera, ele não tá indo muito bem, pela Série A, é, porque a gente está, totalmente, com foco aí, na Libertadores, porque se a gente conseguir, o título, é, um bom direito, e gol ali, do time, do Botafogo, 3 a 0 ali, para o time do Botafogo, a gente não tá, conseguimos, um bom rendimento aí, na Série A, então, ó, vou fazer uma mudança aqui, ó, botar a formação, eu, eu tenho certeza, ela, ela foi boa, né, mas, gente, não conseguiu ir muito bem lá, no, na Copa, lá, com, com o time do Bolívia, na seleção do Bolívia, ó, tem aqui, cadê Pedro, Pedro, tá trazendo meu campo aqui, cadê ele, ó, eu deixei lá, nem percebi, então, esse aí, deixa eu ver, botar aqui, então, aqui, esse Lucas, Rafael, Rafael Carioca, aqui, e esse aí, vão que vão, aí, para esse segundo tempo aí, contra o time do Botafogo, e é, 3 a 0 ali, para ele, vou deixar aqui, ataque total, vão que vão, aí, para esse restante do jogo, pelo menos, um golzinho, é só para nós, um gol de honra ali, Luang Jigbin, faz um gol, e é expulso ali, emerson Santos, é deles, é da Júnior, não é deles, é da Júnior, não é deles, é da Júnior, não é deles, não conseguimos a vitória em cima do time do Botafogo, vamos pegar o time do Palmeiras, aí, pela Libertadores, vou deixar o time de branco, é isso aí, deixa eu ver aqui, eu vou deixar aqui, Luang Jigbin, deixa eu ver mais, o que a gente pode mandar aqui, o time não está cansado, eu vou começar o primeiro tempo, com o Laporte, eu acho, hein galera, porque, é, vou começar o primeiro tempo aqui, com o Laporte, deixar aqui, equilibrado, pelo meio, é, vou deixar assim, vamos aqui, vamos, encontro o time do Palmeiras, e esse galera, rola, bom, começa o primeiro tempo ali, contra o time do Palmeiras, 0 a 0, aqui, por enquanto, na Allianz Parque, o jogo lá foi 1, a gente está precisando, e muito aqui, sair daqui com a vitória, pelo menos, um gol aí, de diferença, eles estão jogando muito melhor, melhor aí, nesse primeiro tempo, a gente não está indo muito bem, então, bora botar aqui pelas laterais, porque eles estão indo muito melhor, e eles também estão indo pelas laterais, vamos que vamos, em princípio, em segundo tempo, e a gol da Jalei, Lucas Cândido, faz um golzinho ali, para a gente, e bora mudar aquela, bora botar aqui no ataque, botar aqui, com o batedor de falta, aqui, de Arrascaeta, e vou botar aqui, Lucas Prato, deixa eu ver mais, o que a gente pode fazer, é, só essa substituição, a gente está conseguindo, por enquanto, a classificação, e para a próxima fase, da Libertadores, pode ser só mais dois, não, é, Coldez ali, expulsa a legião deles, 1 a 1, na partida, e estamos indo para os pênaltis, para mudar aqui na zaga, botar Keraso, deixa eu ver mais aqui, botar aqui na lateral, Douglas Santos, e, nossa, a gente já fez três substituições, 1 a 1, contra o time do Palmeiras, e a pênalti, aí, contra o time do Palmeiras, eu vou deixar o time assim, vamos que vamos, aí, para os pênaltis, começa com eles, Roger Guedes fez o gol, gol da gente, 1 a 1, aí, nos pênaltis, está empate, estamos indo bem, estamos indo bem, tem que perder um deles, hein, galera, Lucas Cândido, gol, perdeu, perdeu, Thiago Santos, nossa, gol deles ali, Rafael Carioca, o gol, perdeu, boa, perdeu ali, vamos ter o gol da gente ali, e é isso aí, galera, conseguimos a classificação, aí, nos pênaltis, aí, contra o time do Palmeiras, estamos, aí, na próxima fase, aí, da Libertadores, pensei que a gente não ia conseguir, mas, conseguimos, aí, vamos, para a final, aí, contra o time dos três, Strong, aí, vai ser um jogo, totalmente difícil, mas, então, vou finalizar o vídeo, por aqui, nosso vídeo, está muito grande, galera, então, é isso aí, galera, vou ficando, por aqui, pedindo, deixar vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem na rede social, galera, se inscrevam com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!